Ô Xuxu, Xuxu, ô Xuxu, ei Xuxuzinho, Xuxuzinho, ô Xuxu, Xuxuzinho, ei Xuxu, ei Xuxu O quê? Ei Xuliana, vem de bocão na banana Xuxuzinho, o quê? Vem de bocão na banana Xuliana, vem de boca e me mama Xuliana, vem de bocão na banana Com ciúmes da Xenaína, Xuliana só reclama Xuliana Ô Xuxu, Xuxu, ô Xuxu, o quê? Ei Xuliana, vem de bocão na banana 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 Chupa a rina da quebrada, chupa e tovisque na cama Xuliana, vem de bocão na banana Vem de bocão na banana O quê? Vem de bocão na banana Ô Xuxu, Xuxu, ô Xuxu, ô Xuxu Ei Xuxuzinho, Xuxuzinho, Xuxu, Xuxu, Xuxuzinho, ei Xuxu Ei Xuxu, escuta aí, escuta aí Ei Xuliana, vem de bocão na banana Vem de bocão na banana Xuliana Vem de boca e me mama Xuliana Vem de bocão na banana Com ciúmes da China e na Xuliana Só reclama Xuliana Ô Xuxu, Xuxu, ô Xuxu O que é? Ei Xuliana Vem de bocão na banana 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 Chupa a rina da quebrada Chupe tovis que na cama Xuliana Vem de bocão na banana Vem de bocão na banana Vem de bocão na banana E aí TJB?